Chegou a sexta-feira, meio do feriado e nós estamos aonde? Aqui, trabalhando pra conseguir levar todos os lançamentos pra vocês até o final do ano. E vai ter muita coisa nesse final de ano do JBC, hein? Ghost in the Shell 2 confirmado pro final do ano. Death Note Black Edition How to Read confirmado. Battle Angel Alita Gun prontinho, chegou. Olha que maravilha. Vai estar no Renshin Mais, evento da JBC, na semana que vem. Coin Laundry não chegou ainda, mas está quase chegando. Vai estar pronto pro final do ano. A gente tem muita coisa pra você que a gente vai falar nesse Renshin Online. Vamos falar de novidade, JBC. Temos mais uma pra te contar. E também vamos falar de algumas coisas chatas. Sobre Akira, já te conto. Infelizmente ainda não foi aprovado. Os japoneses, na verdade, pediram alterações nas coisas que a gente mandou pra eles. Então, Akira pra esse ano, infelizmente, subiu no telhado, galera. Não tá descartado ainda, mas ficou um pouco complicado. Mas a gente vai te contar várias outras coisas nesse Renshin Online. Mostrar um pouco mais dessa belezinha. Fique com a gente. O Renshin Online especialíssimo de meio de feriado já começou. Renshin. A batalha no santuário começou. Depressa, cavaleiros de Atena. Vocês devem atravessar as doze casas e enfrentar os doze cavaleiros de ouro para salvar Atena, que caiu vítima de uma flecha dourada. Tudo isso no Kanzenban 6 de Os Cavaleiros do Zodíaco. Não perca. Como o Cassius falou, o Akira vai ter que passar por algumas outras ajustes e aprovações no Japão. Então, é possível que não saia esse ano. Mas, em compensação, o Ghost in the Shell vai muito bem. E vai sim, se tudo der certo com a gráfica, se os deuses das gráficas colaborarem. Ele vai sim sair esse ano. Então, é isso. Essa semana a gente postou pra vocês as informações técnicas. Ele vai ser muito, muito parecido com o primeiro Ghost in the Shell. que, se você ainda não comprou, tem no site MangáJotaBC e tem livrarias e lojas especializadas. Então, procura, com certeza. O formato vai ser bem parecido, só que ele vai ter muito mais páginas coloridas. O Ghost in the Shell 2.0, ele tem mais da metade das páginas coloridas. Então, é muita página colorida. Pra lembrar, essa daqui é a edição japonesa. Ele vai ficar do formato da nossa edição do primeiro Ghost in the Shell, que é maior, pra relembrar. E, é isso. Quem tem, já sabe que adora, que é muito legal. E vocês vão adorar o segundo, com certeza. Bem, pessoal, vou falar do Rinchin+. O evento JBC que está chegando. A semana que vem, dia 12 de novembro, no domingo. Ele vai começar das 10h às 18h, no Miya Kenjin Kai, que fica do lado do metrô Vila Mariana. Então, compareça lá. A gente vai ter muitas novidades. Vamos ter lançamento do Battle Angel Alita Gun, que vocês viram no começo do vídeo, que o Cassius mostrou bonitão. Lindo, lindo, lindo. Se tudo der certo, teremos também o lançamento de Coin Laundry Lady. Estamos esperando ele chegar, mas aí... Mas é isso aí, ele tá chegando, tá chegando. Teremos também a lojinha JVC, onde você pode comprar os seus mangás favoritos com a gente. Na lojinha JVC, os mangás estarão com desconto. E se você quiser mais desconto, você pode ir no nosso site da Henshin ou no Facebook. E vai ter um link lá bonitinho pra você preencher os seus dados e conseguir um cupom de desconto. Então, no dia, na hora da compra, você apresenta o print do cupom ou então a copa impressa. Mas lembrando que é um por pessoa, tá bom, gente? Então é isso aí, compareça. No Japão, o Fairytale está chegando no fim e a Kodan já resolveu fazer um projeto comemorativo. Todo mundo que é fã, participe pelo Twitter, poste mensagens em homenagem ao Hiromashima ou ao seu personagem favorito de Fairytale com as hashtags THFT e hashtag Fairytale. Todas as mensagens serão recolhidas até o dia 6 de novembro e formarão um lindo painel gigante em Shibuya no dia 20. Então, participem e façam parte da homenagem. E olha, eu aqui de novo, já voltei lá do Santuário pra contar que Battle Angel Alita Vol. 1, nova versão da JVC de Gun, a Hyper Future Vision já chegou e olha que maravilha que essa criança ficou. Ficou algo realmente impressionante. Mais de 400 páginas, R$39,90. A série vai ter quatro edições só e o mais bacana que essa edição, além das capas exclusivas do Brasil, que a gente já contou semana passada, essa edição também terá páginas coloridas. Sim, é verdade, meus queridos, fãs de mangás, olha só que coisa linda, não são só aqui no começo, não. Tem mais aqui pro miolo. Você vai comprar, você vai se divertir, você vai se deleitar com a volta de Alita, Battle Angel Alita. Você já sabe também que no Renshin Mais, nosso evento, né, semana que vem, ele já estará lá disponível para você adquirir e curtir esta maravilha. Battle Angel Alita, JBC. E esse foi o nosso Renshin Online de hoje. Você viu quanta informação? E tem mais coisa. Nessa semana, a gente divulgou a capa do Death Note Black Edition How to Read, o Guide do Death Note, agora em versão Black Edition, a gente tinha lançado ele, né, que era o número 13 da coleção, eram 12 volumes e o 13º era o How to Read. Agora, no Black Edition, ele é o volume 7, mas que ele nem vem com numeração, ele é só um Guide, ele está no formato igualzinho do Black Edition, mesmo papel, mesmo vernizinho na capa, ele tem uma página colorida no começo, se eu não me engano, e ele tem aquele card encartado que vem com o nome verdadeiro do L. E isso é um negócio que não é fácil de fazer, não é barato de fazer. Então, por isso, ele tem o mesmo preço do Black Edition, inclusive, o Black Edition foi lançado três anos atrás com esse preço, né, gente? Então, as coisas todas, os valores evoluem, vocês sabem, né? Preço de gráfica, etc e tal. Então, Death Note Black Edition How to Read, já foi pra gráfica, sai este ano ainda pra você ter ele bonitão junto com a sua coleção Black Edition. E, por último, pra terminar, a gente vai anunciar mais um lançamento JBC. Depois de Fairytale Zero, vem mais um spin-off de Fairytale, Fairytale Gaiden. é uma série em três volumes, cada uma traz uma história diferente de Fairytale, mais uma história extra de Fairytale. Então, Fairytale Gaiden, mais um spin-off de Fairytale. Fairytale tá chegando ao final, né, vai acabar no 63. Tem a campanha, não se esqueça, tweet com hashtag Fairytale, que eles vão recolher e vão colocar num mural lá em Shibuya, no Japão, você pode participar. E a JBC vai lançar Fairytale Gaiden, sem data de lançamento ainda. Em breve a gente te conta mais novidades. Lembrando, semana passada, a gente divulgou o spin-off de My Hero Academia, que é o My Hero Academia Smash. Beleza? Esse foi o nosso Rente Online, com o Metal Angel Alita, com o Gustin The Shell vindo aí. O final de ano da JBC vai ser incrível, com muita coisa legal. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Dê um like aqui, que é super importante pra nós. Siga a Editora JBC, arroba Editora JBC, nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. A gente tem muita informação, muita imagem, muita coisa legal. Se o canal pop da JBC, que é o Renshin, você pode seguir no Twitter e no Facebook, a página da Renshin. E ainda, visite mangasjbc.com.br, a nossa página é informativa. Lá você pode fazer assinatura, você pode comprar a Mangás JBC, você tem preview de Mangás, você tem checklist todo mês, tem muita coisa bacana, mangasjbc.com.br. Esse foi o nosso Renshin Online, a minha pilha chacoalha, mas não cai. E na semana que vem, a gente está de volta. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Assim, é... Tchau, tchau.